Fala galera, de boa? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fotografar com LEDs. Esses LEDs aqui custaram 50 reais, comprei da China mesmo, qualquer site da China você consegue comprar. Eu não vou colocar o site aqui, que vai que você compra e não chega, aí você vai colocar com o piminho, mas no tempo que eu comprei foi 50 reais cada. Hoje tá bem mais caro porque o dólar aumentou, então vai ter essa variação, mas dá pra você fazer bastante fotos legais com esses LEDs. Também tem essas gelatinas que mudam a cor do flash, do LED quer dizer, do flash não, do LED. Então se nesse vídeo eu falar flash, eu tô falando LED, se bem que eu também vou utilizar flash nesse vídeo. Então eu vou mesclar um pouquinho de flash com LED, mas eu vou explicar mais sobre como fotografar com LED, beleza? Eu vou aproveitar esse pôr do sol também pra fazer algumas fotos, porque é meu horário favorito de fotografar. Então vem comigo que a gente vai fazer umas fotos viradas. Então vem comigo que a gente vai fazer umas fotos, porque é meu horário favorito de fotografar. Então vem comigo que a gente vai fazer umas fotos, porque é meu horário favorito de fotografar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então galera, aqui ó, tem um flash atrás da modelo, tá? Coloquei um flash lá, ele tá com a carga 1 barra 32 e aqui eu vou usar o flash na mão mesmo, eu vou iluminar. Então o flash atrás dela vai fazer o recorte e esse flash aqui vai fazer a luz principal. Esse flash não, esse LED, tá? Às vezes eu vou confundir flash LED porque é assim mesmo. Então galera, pra ficar essa luz agora diferente eu coloquei uma gelatina que veio junto com o LED, nesse LED aqui auxiliar, eu tô com um na mão e tem outro aqui auxiliar aqui, ó, do lado. Porque muita gente me pergunta, ah, você leva assistente para os ensaios e tal. É bom assistente, mas se você não puder, se você não conseguir levar, você também consegue fazer sozinho, tá? Tchau! 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 E aí, gostou do resultado das fotos? Eu queria ter explicado melhor como que eu montei os LEDs e tal, mas o local ventava muito e não ficou bom o áudio. Mas pelas imagens deu pra vocês perceberem como que eu montei as luzes e tal, às vezes eu trabalhava com dois LEDs. E se você gostou da edição das fotos, eu vou deixar aqui na descrição o link dos meus presets que eu utilizei nesse ensaio. Lógico que tratamento de pele, remover objetos da cena eu fiz no Photoshop, mas a colorização eu fiz toda através de presets. Eu vou deixar aqui o link na descrição, confere lá que tá show de bola. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aqui qual tipo de vídeo você quer ver aqui no canal, se você quer ver mais vídeos sobre LED, comenta aqui embaixo, deixa o like. É isso aí, tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri